E essa é com participação especial E tem que prevenir o teu doge Isso aí é prevenção Não era pra você se contaminar E você tinha que usar Eu te avisei Se lembra eu te avisei Você sabia que não era assim O pé foi importante e não desprezou Se descuidou Na mão você cortou A gente te avisou Pra higienizar a mão A superfície contaminada É fonte de transmissão Não venha me questionar Qual a melhor saída Podia ter sido pior Não se importou com a sua vida Sobe, vai lá, notifica o seu acidente Faz uma carta urgente Faz uma carta urgente Você tem que comunicar Se acidentou E agora você vai aprender O que se deve fazer Pro acidente de trabalho evitar Pro acidente de trabalho evitar E se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dá um like Ative o sininho Pra você receber as notificações Cada vez que entrar um vídeo novo Grande abraço Tchau 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 Tchau